Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Júlio Cimático do João Francisco E galera, hoje eu resolvi emmaçar o teto do banheiro aqui da minha casa Eu já fiz um vídeo mostrando aqui ele, que tá meio feio, com cada umidade Aí veja, ele tá meio feio aqui nos campos, meio protegido E hoje eu resolvi dar a limpeza aqui Então, hoje eu vou passar a espalda, tirar tudinho, limpar, deixar as pedras bem limpas E depois, amanhã, que eu acho que hoje não vai dar tempo, vai gastar muito aqui pra fazer isso E amanhã eu vou pegar e vou emmaçar e fazer o vídeo aqui mostrando pra vocês Quero que vocês dão like aí galera, comentem, deixem sugestões aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui Deixem seus comentários aí no vídeo, que eu vou começar o trabalho Esse tipo de coisa assim eu não tenho muito costume de fazer não, mas é pra mim mesmo, tô precisando, tô aqui em casa De boa Então, vou fazer essa reforminha aqui, básica Tem que limpar, tá vendo? Tá muito feio, ó Antes, a live lá em cima não era coberta, né? Então, pegou muita umidade, aí descobriu ela Mas, ficou essas manchas aqui na parede, tá muito feio Porque a mulher chega e dizia que tá com nojo e já tá no banheiro Aí, falando todo dia, toda vez que ela vem tomar banho aqui, usar o banheiro, ela fala que tá muito feio E, na verdade, tá feio mesmo, né galera? Ó, pra você ver, ó Então, vamos lá, começar a limpeza Tirar essa descascada aqui tudinho Preparar essas paredes aqui pra me trazer e passar a nossa corrida Deixar ele branquinho ou pintar, né? Que ainda a gente não decide o que vai fazer Deixar ele branquinho ou pintar, né? Aí, galera, já tirei bastante material Tirei o máximo que deu pra tirar Aper com a espada A parte que tava mais fofa Aqui a parte que tá mais fixa, não precisa pagar muito trabalho E agora vai ser a parte pior Que eu vou passar mais corridas Esse é um trabalho que eu nunca fiz Tô inventando aqui agora Então, esse vídeo tá merecendo muito like Deixa like aí, ó Pra fortalecer E eu tô... É bom que eu vou apresentar aqui, galera Porque o resto da casa, como eu falei Eu vou fazer também, né? Eu vou continuar aqui dando manutenção na casa A gente tem que fazer a... A reforma E terminar nosso quarto Então, já vai dando like aí Já vai compartilhando o vídeo Deixa os comentários aí Deixa os comentários aí O que você achou do meu serviço aqui E, ó, você vê, ó Consegui raspar, ó O máximo possível Tá vendo? O máximo possível aqui, ó Deixar aqui pra fazer o antes e depois E agora eu vou passar a massa Mostrar a vocês Eu não tenho técnica não, tá, galera? De como passar a massa corrida, não Vou fazer aqui do meu jeito Mas acho que no resultado final vai ficar legal Eu espero, né? Aí vocês vão comentando aí de acordo Vai passando o vídeo O que vocês acharam Então, deixa eu preparar a massa aqui E começar a aplicar na palhete Aí, galera Essa aqui é a massa que eu vou usar Massa corrida Aí eu vou despejar aqui nesse barco Mas pode pegar Eu não tenho a bandejinha de pintor, né? Mas esse províncio aqui mesmo Essa massa já é pronta Mas se quiser dar uma diluída nela Na água pode Pode jogar tudo, João Aí tá aí agora Vou pegar a espalda e vamos tacar na... E amassar o nosso teto aqui Agora eu vou começar a amassar Já passei ali só pra ver a textura Se a massa tá boa Ela tá ótima E acompanha aí, né? Eu não gosto muito de fazer isso não Mas tem que fazer Deixei esse teto aqui limpo Novinho branquinho E vá acompanhando, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostei muito do resultado. E depois que eu passar a tinta, vai ficar bem melhor mesmo. Agora o banho ficou mais aconchegante, mais higiênico. E agora dá pra gente ficar mais à vontade aqui, né? Pra tomar banho e outras coisinhas a mais. E aproveitando, galera, também, ó. Trocamos o rejunte aqui, ó. Não sei se eu mostrei no início do vídeo, mas ele era branco. Coloquei um creme, ficou combinando com a parede aqui também. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, ó. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E ajudar a gente a bater nossa meta. A meta é 10 mil até o fim do ano. E eu vou ficando por aqui. E agradeço a todos por ter assistido até o final. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui.